Meu amor, te quero sim, Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim. Seu olhar, ilumina, E a noite dá o brilho pras estrelas. Meu amor, te quero sim, Se eu te vejo, nasce flor no meu jardim. Seu olhar, ilumina, E a noite dá o brilho pras estrelas. Eu posso ficar, sem respirar, tudo perder, Eu posso sofrer, posso chorar, mas sem você. Eu sei que não dá, não dá pra viver, sem seu calor, E é esse amor, que eu quero cantar, a vida inteira.